Come on! Eu queria saber da sua carreira solo, que começou com o Anka Butcher, e de lá, como é que foi? Cara, na verdade foi completamente acidental, assim, eu tinha um duo, coisa de uns 6, 7 anos atrás talvez, chamava Black Mambas, que era eu tocando tudo como o Homem Band, e o Saiko, que é dos Cobras Malditas, cantando. Aí a gente foi pra Argentina fazer uns shows, e o Saiko voltou antes e eu resolvi ficar, tava divertido, vários amigos, não sei o que, vamos ficar, vamos ficar. Tinha uma menina lá, a Patricia, que ela tinha uma loja chamada Garage Land, Garage Band, alguma coisa assim, uma loja de discos, e um dia conversando com ela, ela falou, pô, você não quer faturar um troco a mais? Vem aqui, toca umas músicas. Eu pensei, porra, eu sei o repertório todo, eu sei cantar as músicas todas, eu vou lá, monto minhas coisas, sou eu tocando sozinho, a única diferença é colocar um microfone a mais. Fiz e foi legal pra caralho, foi numa galeria aberta, de graça, encheu de gente, e meio que me empolguei com a história, assim. Sei lá, porra, que merda, eu consigo fazer tudo sozinho, eu vou fazer. E daí pra frente comecei a tocar sozinho, aí pintou a ideia de gravar um disco, aí grava single, aí grava outro single, aí grava single por gravadora gringa, aí vai pra fora fazer tour e nananã. Acabei meio que me apegando na ideia, por ser prático, simples, fácil, cabe em qualquer lugar, e eu não tenho dor de cabeça, sabe, discutindo, fazendo, tendo DR, assim, na banda, assim, saca? Que pra mim é uma coisa que já ficou pra trás, assim, saca? Há muitos anos, eu não tenho o menor saco, sacou? Pra ficar discutindo que tipo de som que vai fazer, senta e toca, não tem essa de discutir que tipo de som que vai fazer, sacou? Mas recentemente você se juntou com o cara, que é o Rob K. Eu me juntei, é, eu tenho um duo agora, né, rolando, que se chama The Jam Messengers, que é com um novaiorquino, que é o Rob K. Que é, puta, uma história à parte, uma lenda viva de Nova York, responsável pelo nascimento do Hardcore em Washington DC em 1975, integrante dos Work Dogs, peça super importante da década de 80 e 90 em Nova York, que trabalhou com o Mo Tucker, do Velvet Underground, trabalhou com Lydia Lunch, com John Spencer. Com Kid Kongo Powers, dos Framps, com Nick Cave, enfim, uma série de personagens, tem um currículo respeitável, vamos pôr a coisa dessa forma, assim. E como é que tá sendo trabalhado? Tá muito legal, cara. Eu lembro que a gente te falou há uns meses atrás, você tava compondo, fazendo um disco com ele, você no Brasil e ele lá na Europa, é isso? Sim, sim, a gente já fez dois, assim, a gente tem um disco, que é o nosso segundo disco, que foi feito ao vivo, ao vivo mesmo, os dois na mesma sala ao mesmo tempo, que é o segundo, que foi feito ano passado, começo do ano passado aqui no Brasil, e tem o primeiro, que foi feito inteiro pela internet, é aquele lá, e o terceiro, que é esse novo, que também foi feito pela internet. E tem um quarto, na verdade, que não tava na agenda nem nada, mas como a gente tava agora em tour na Europa, a gente teve alguns dias livres, a gente se juntou com alguns amigos de bandas diferentes pela Europa, e acabamos gravando mais 14 sons. Então, na verdade, a gente tem dois discos novos na gaveta, pra lançar, assim. Tá bem legal, cara, a coisa com o Rob é bem fácil, ele é bem tranquilo, sossegado, é bem fácil de lidar, assim, dia a dia, enfim, convivência, essas coisas assim, ele é uma pessoa bem tranquila, assim. E agora você tá no Brasil, você tá fazendo uma excursão junto com o pessoal do Black Micron. Isso, amanhã chegam os Black Micron aqui, a gente deve ficar mais ou menos uns 20 dias rodando, São Paulo, vai pra Belo Horizonte, faz algumas cidades do interior também, eu não tenho bem certeza, assim, dos nomes agora, mas eu sei que a gente tem, acho que nove ou dez shows pra fazer por aí, alguma coisa assim. E vai ser bem legal, o Black Micron, pra quem não conhece, é, puta, olha, na minha opinião, uma das melhores bandas que eu vi ao vivo nos últimos 15 anos. Pink Blues, assim. Fácil, eles são, é, eles têm um, eles têm uma influência bem forte de música blues, e eles têm, eles vêm de uma escola de música punk, assim, então acho que eles acabaram meio que juntando isso, e criou-se ali uma coisa bem interessante, assim, diferenciada, talvez, assim. Não sei, eu acho uma banda bem bacana, uma banda bem interessante de se ver, principalmente ao vivo, o show é bem interessante, bem energético. E a gente se encontra, então, em Florianópolis. Sim, senhor, pra uma porção de camarão ali do Bocas. E depois de uma gym session. Sensacional. Exatamente. Obrigado, meu velho. É isso aí. Come on, hide! Oh! Oh! Oh!